Carteira de Luiz Barsi Filho, estou falando aqui sobre os ativos que eu encontrei da carteira do Luiz Barsi. Essa é a segunda parte do vídeo, se você não assistiu a primeira, corre lá, vai estar na descrição desse vídeo aqui a primeira parte. Mas já deixe seu joinha e vamos continuar falando aí dos ativos que eu encontrei que supostamente estão na carteira do mega investidor Luiz Barsi Filho. Segunda parte do vídeo, então. Aqui a gente vai falar da Suzano. Suzano, ela é de papel e celulose. Ela trabalha muito com exportação. Então, rendimento em dólar, algo atrelado a dólar. Suzano está custando R$ 38,14. Número de ações, R$ 1,3 bilhões. Ações disponíveis para comprar e para vender. Suzano tem um PL negativo, olha só, R$ 18,43. Um dividend yield baixo, R$ 1,2%. E um ROI negativo também de R$ 15,7%. Ela pagou dividendos aqui em 2019, pagou R$ 0,44 de dividendos em 2019. Pagou os outros anos também, em 2015 pagou duas vezes, conforme você pode ver aqui. 2016 pagou, 2017 também pagou duas vezes. Então, pagadora de dividendos. Mais aqui outra, Eletrobras também de energia elétrica. Veja que Luiz Barsi gosta muito do setor bancário, setor de energia elétrica e papel e celulose. Suzano e Klabin. Eletrobras custando R$ 34,53. Número de ações bastante, R$ 1,5 bilhões, sendo negociadas na Bolsa de Valores. Então, uma quantidade razoável aqui de ações sendo negociada na Bolsa de Valores. PL, muito legal. PL aqui bem próximo de 1, né? Quanto menor, melhor para a gente. PL, quanto mais baixo, é melhor. Então, aqui o PL baixinho. Dividend yield de 2% e olha só que ROI legal. Um ROI de 31,2%. Muito bacana esse ROI aqui. Muito legal mesmo. Pagou aí, então, dividendos em 2019. É de R$ 0,81. Muito bom esse dividendo aqui também. Só que veja, o último tinha sido pago em 2015. Pulou 2016, 2017 e 2018. Então, pulou 3 anos aqui e depois pagou em 2019. A STT, essa daqui eu gosto, eu tenho na carteira. E olha só o preço dela aqui, ó. R$ 3,78. Então, bem acessível esse preço. Pessoal, eu bato na tecla que dá para investir com pouco dinheiro. Você está vendo aí. R$ 3,78 dá para ser sono de uma grande companhia de energia elétrica. A KSTT produz, distribui energia aqui em São Paulo. Quantidade de ações, R$ 1,9 bilhões. O PL está um pouco alto, né? R$ 25,19. Dividend yield de 4,4%. E um ROI também bacana aqui de R$ 19,6%. Empresas do setor de energia elétrica são muito boas. Aqui ela paga, então, proventos. Aqui foi juros sobre capital próprio. R$ 2,00. Em 2019 pagou todas essas vezes aqui. É pouquinho, mas se você tiver bastante ação na carteira, você recebe bastante. Ah, Peterson, R$ 2,00 é pouco. Mas olha aqui o preço da ação. R$ 3,78. Tem ação que custa R$ 30,00, que também paga R$ 0,02. Igual Banco Itaú, que custa mais de R$ 30,00 e paga R$ 0,02. Aqui custa R$ 3,00 e paga os mesmos R$ 0,02. Então, o que é melhor ter? Aqui, né? Pelo preço. Vai dar para ter as duas. Ter mais, hein, gente? Montar a carteira diversificada. Eternite. Essa ação aqui gerou muitos comentários. Comenta aí se você tem Eternite na carteira. Se você tem coragem de ter essa ação na carteira por causa do amianto. Amianto é um material utilizado em caixas d'água. Essas coberturas que chama de Eternite de casas têm um problema de amianto. Então, essa ação aqui teve bastante problema nesse sentido. Está custando hoje R$ 5,07. Quantidade de ações negociadas na Bolsa de Valores está aqui também. PL negativo. Olha aqui, ó. Sinalzinho de menos. PL negativo. 2,02. Dividende yield zerado também aqui. Essa informação aqui do dividend yield zerado. E olha só o tamanho do ROI. O que aconteceu aqui nessa ação? Vamos comentar aí embaixo. O que será que aconteceu para ter um ROI desse aqui? Comenta aí para nós. 3.355,3%. Que ROI grandão aqui. Que ROI gigantesco. Eternite pagou juros sobre catar o próprio em 2015. Depois não pagou mais. Não achei informação. Então, a última vez foi em 2015. Veja, pagou todas essas vezes em 2015. 2016, não. 2017, não. 2018, não. 2019, não. 2020, não sei. Agora, mais uma aqui. Unipar. Carbocloro aqui. Unipar. Eu já vi o Luiz Barsi falando muito bem desta ação aqui também. Ele gosta dessa Unipar. R$30,37 é o preço para você comprar uma ação. PL de 14,28. Dividend yield de 0,8%. E um ROI bacana acima de 5% de 15%. Um ROI aqui de 15,7%. Unipar paga dividendos. Você vê aqui em 2019, pagou uma única vez. 2018 tinha pago três vezes. A informação que encontrei aqui, que ela pagou uma vez no valor de R$0,27. Aqui tem uma dica do nosso mega investidor, Luiz Barsi. Olha o que ele fala. Quando você especula para comprar em um preço e vender em outro, você torce para o mercado subir. Day trade. Então, aqui você está fazendo trader. Agora, buy, hold, compra e segura. Já quando você vai formar uma carteira previdenciária, 30 anos, ele pensou nisso aqui, focada em renda, receber dividendos, bora ganhar dividendos, você vai sempre tentar procurar o melhor preço. Então, ele foca sempre no menor preço, melhor preço, que tem um melhor yield. Então, ele olha preço e o yield, né? Vamos sempre olhar se a empresa tem um bom yield. Para comprar no melhor preço, você tem que torcer para o mercado cair. Então, ele foca na carteira previdenciária, ele quer olhar o melhor yield. E aqui você torce para o mercado cair. E aqui você torce para o mercado subir. Se você não entendeu, dá uma pausa no vídeo e tenta ler, tenta entender aqui. E depois comenta se você entendeu essa frase aqui, que está meio confusa para algumas pessoas. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta. Gostei. Se não gostou, comenta também que não gostou, que a gente vai tentar melhorar. Deixe seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.